Oiê, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu trago muitas ideias com dicas de decoração, reaproveitamento de materiais e transformações. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, que toda semana eu trago novidade por aqui. E gente, hoje eu vim compartilhar com vocês uma decoração, um item decorativo que eu fiz pra colocar lá na minha cozinha, que ficou uma gracinha. Além de decorativo, ele é muito útil, vocês vão ver. E aproveitei também, fiz uma organização, decorei a bancada da minha pia ali da cozinha e vou compartilhar com vocês. Eu sei que vocês gostam, vocês sempre pedem pra eu mostrar um pouco mais a bancada lá da cozinha. Então o vídeo de hoje vai estar super legal. Mas, antes de começarmos o vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui pras minhas inscritas, que é dona de casa, tem criança pequena e quer trabalhar, mas sem sair de casa, ter um lucro extra. Tem um link logo aqui abaixo na descrição desse vídeo e esse link é pra você. Clique lá pra você saber mais. Então, gente, sem mais delongas, bora lá pro vídeo? Então, gente, eu resolvi fazer hoje um porta-temperos pra colocar lá na bancada da minha cozinha e vou compartilhar essa ideia com vocês. Comprei esses copinhos numa loja de utilidades, paguei um precinho bem legal, foi 4 reais cada copinho. Ele é um modelo assim mais baixinho e esse daqui, ele é meio arredondado, mas existem vários outros modelos de copinhos assim como esse, de vidro, que vocês podem encontrar aí em lojas de utilidades e você pode se inspirar na ideia e fazer com outros formatos que também vai ficar legal. Vou utilizar esse pedaço de madeira a pinos que eu tinha por aqui pra fazer as tampinhas. Se você não tiver uma madeira assim por aí, você pode utilizar até uma tábua de carne pra fazer as tampinhas que vai dar certo. Então, eu tirei a medida ali da boca dos meus copinhos, né? Tirei três medidas iguais pra cortar e fazer as tampinhas. Vou utilizar uma serra tico-tico para cortar ali as minhas bolachas de madeira. A serra tico-tico, gente, é uma ferramenta que eu super indico vocês terem em casa, que dá pra fazer muita coisa com ela. É fácil de manusear, trabalhar ali com ela. Eu mesmo corto as madeiras aqui em casa e nem espero o maridão, já vou ali, corto as madeiras que eu preciso. A tico-tico é um bom investimento, principalmente pra gente que gosta de estar fazendo DIY. Pra mim, é uma ferramenta indispensável. Então, depois de cortar as minhas três bolachas de madeira, eu vou lixar pra deixá-las bem certinhas, bem redondinhas, dar um bom acabamento. Pra isso, eu utilizei a lixadeira, mas esse processo pode ser feito também com uma lixa de mão, que dá certo. A madeira apenas é bem molinha, então é fácil de lixar. Vou utilizar agora uma broca fresa de 15mm na furadeira, porque eu quero fazer uma abertura ali na lateral dessa tampinha, que é onde eu vou colocar a colherzinha depois. Essa parte é opcional, você pode fazer ou não. Eu queria esse kit assim, bem com carinha de loja, por isso eu fiz esse processo. Mas aí, nessa hora, você pode pular essa parte, se você não tiver essa ferramenta, que vai ficar legal também. É só mais uma ideia. É porque eu queria fazer a tampa nesse modelinho mais diferente. E depois de lixar ali aquela parte, pra dar um melhor acabamento, elas ficaram assim. Olha que lindinhas, gente! E aí, eu vou encaixar elas assim, em cima do copinho. Vai ficar dessa forma. Mas antes, eu vou cortar um pedaço de cortiça. Essa que eu tô utilizando aqui, ela é de 5mm, é um pouquinho mais grossa. E ela é uma cortiça adesiva. Nessa hora, se você não tiver essa cortiça, você pode utilizar como opção EVA, que vai dar certo também. Então, eu tiro a medida da minha tampinha ali nesse pedaço de cortiça, pra depois cortar. Eu corto um pouco pra dentro daquela marcação que eu fiz da tampinha, porque ela tem que ficar menor do que a tampinha de madeira, pra ela poder encaixar dentro do copinho. Então, vocês se atentem, é hora de cortar. Cortar sempre um pouco pra dentro da marcação, que aí ela vai ficar bem certinha no tamanho. E como eu falei pra vocês, elas são adesivas. Então, é só retirar a película e colar ali no meu pedacinho de madeira. Mas, se você não tiver dessa, você pode utilizar a cortiça comum e colar com uma cola instantânea ou cola silicone universal, que vai dar certo também. Eu que já tinha essa adesiva em casa, então ela é bem prática. E olha como que fica super firme, gente, a tampinha. Essa cortiça faz com que a tampinha fique bem encaixadinha ali no copo e não fique soltando, depois escorregando ali em cima. Coloquei esses puxadores de madeira bem pequenininhos ali na tampa. Colei com cola instantânea, mas você pode também aparafusar, que vai ficar muito bom. Esses puxadores, vocês podem encontrar em algumas lojas que vendem produtos para artesanato, lojas de utilidades. Eles são bem baratinhos e olha que charme que ficou aí nas tampinhas. Passei um pouco de óleo mineral nessas tampinhas pra realçar a madeira e também proteger. Fica super bonito, ela não escurece a madeira, dá um tom assim bem legal. Vou fazer a etiqueta direto no copinho. E vou utilizar um stencil, esse daqui com tema de condimentos. Esse daqui é da marca Opa Criando Arte. Eu vou deixar a referência dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E para a tinta fixar bem aí nesse copo de vidro, eu vou utilizar tinta PVA. Misturo um pouquinho com o primer. Misturo ali metade de cada e já aplico ali no meu stencil com o pincel pintuado, dando leves batidinhas. E fica perfeito, viu gente? Pode lavar depois que não vai sair, porque o primer faz com que essa tinta fixe aí nesse copo de vidro. E você pode utilizar também uma tinta acrílica ao invés da tinta PVA. Eu utilizei a PVA porque era a que eu tinha aqui em casa. Mas a acrílica fica mais resistente ainda. E você mistura ali com um pouquinho de primer. Ou você pode utilizar até aquela tinta Schalk Paint, que não necessita o primer. Ela já vai fixar super bem aí no seu copo de vidro. E o legal desse stencil é que ele também vem com o desenho ali da etiqueta. Então eu escolho a palavrinha ali, o condimento que eu quero colocar no meu copinho. E depois eu posiciono a etiqueta ali bem certinho. E só faço o contorno ali com o pincel e um pouquinho de tinta. Gente, lembrando que o pincel tem que estar com pouquíssima carga de tinta para não borrar. Então eu faço só o detalhe ali no contorno, para ele ficar assim meio sombreado. Parecendo uma etiqueta, um rótulo, né, antigo. Olha que lindo, gente. E lembrando que você pode fazer com outras cores. Eu escolhi o branco. Aí no vídeo parece que ele fica meio apagadinho, mas com o condimento dentro, gente, vai ficar coisa mais linda. E agora nessa parte eu estou lavando os meus copinhos para mostrar para vocês que a tinta não sai, tá, gente? Você pode lavar ali com água e sabão, uma buchinha, sem esfregar, né, aquela parte grossa ali no copinho, onde ficou ali a nossa etiqueta, que ele não vai sair. E ficaram prontos, gente, os meus porta-condimentos super lindos, com carinha de loja. Até parece que eu comprei, né? Eu estava pesquisando esses dias na internet um kit muito parecido com esse. E, gente, sério, era mais de R$ 150,00. E eu não gastei nem R$ 15,00 para montar esse kitzinho aí, super bonitinho. E lembrando que você pode fazer com copinhos de outros formatos, com outros tamanhos. Pode fazer até mais quantidade para colocar aí vários temperinhos. Eu fiz esses três aqui para vocês terem uma ideia que dá para fazer aí um kit super lindo com cara de loja e ainda gastando pouco. E como eu falei, um kit super acessível que além de decorar é muito útil ali na bancada da cozinha. E temos um kit novo com cara de loja nessa bancada. Gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho da organização e decoração aqui da minha cozinha. Muitos me pedem, tanto aqui quanto lá no Instagram, para que eu mostre um pouquinho mais como eu organizo as coisinhas aqui na minha cozinha. Então, bora lá? Muitos me pedem, tanto aqui quanto lá no Instagram. Muitos me pedem, tanto aqui quanto lá no Instagram. Muitos me pedem, tanto aqui quanto lá no Instagram. Muitos me pedem, tanto aqui quanto lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.